Oh caramba, as medos deixam aqui de te espalhar, tudo desarrumado Estás lendo, querida? Lás pra onde é, Sora? Epá, eu vou sair, eu vou sair Mas eu não grito é contigo, só pergunto aonde é que tu vais Não importa onde eu vou, é lá pra onde eu vou sair Só quero saber onde é que tu vais Porque ontem eu falei com os teus pais E eles me disseram que não dá mais Que não dá mais, que não dá mais Que afinal já tens um outro rapaz Que só te chateia e não deixe em paz E disseram que tu já não queres mais Não me queres mais, não me queres mais Dizem que tu não queres, das outras digas e queres Dizem que tens outro nigga e esse nigga assim mesmo é que tu preferes E eu acho que não conferes, mas eu penso agora Mas será que tu não estás a ver com o Itadora? Baby girl, eu fico, mas a mala tá lá fora O homem chora, não demora Porque eu te quero de novo E eu digo à frente do povo Quando isto é qualquer problema, a baby girl acredita que eu lhe resolvo Isso não é nada pra mim Pois a torcer é pra ver o nosso fim Baby, me encostou, não mostro mais clean Fico no canto a pausar, bebo gin Mas ainda bem assim Mas baby, tem que ter cuidado com esse corpo lindo Esbelto que me põe a ver distante Sobe, desse, vem, me toca tipo Keito Mas isso é anão gigante, baby girl Nós temos química e física na força resultante Vem, me suga, puto lila E se quiseres podes me dar até do vular Mas baby, eu vou te ser boas sincero E eu quero voltar a sentir o teu cheiro ponteiro Bate no ponto, sou-te como o primeiro cantura Que tá sendo até o fogareiro Então baby, faz um coro Eu que sou boas duras vezes choro Porque tu és um monte, aumenta o resto do teu soro Baby, acredita se ficar sem ti eu morro Só quero saber onde é que tu vais Porque ontem eu falei com os teus pais E eles me disseram que não dá mais Que não dá mais Que não dá mais Que afinal já tens um outro rapaz Que só te chateia e não deixo em paz E disseram que tu já não queres mais Não me queres mais Não me queres mais Não me queres mais